Aê galerinha, tudo bem com vocês? Começa agora o Joga 2! É meu amigo, aqui é a Jostick na mão, bate-papo, diversão e hoje eu estou emocionado pra caramba porque eu vou falar de um herói que eu gosto muito, Pantera Negra! Claro que pra bater esse papo comigo jogando o game, Rafa Araújo, tudo bem, Rafa Araújo? Então, beleza, velho! Beleza, vamos embora falar do Pantera Negra, joga logo aqui no nosso telão, isso! E eu sou o Pantera Negra, hein? Beleza! Olha só, eu sou o Soldado Invernal, fala um pouco desse game aí, Rafa Araújo! Esse game é o seguinte, ele é uma versão que alguns fãs fizeram, uma adaptação do jogo Capitão América e os Vingadores, que tinha no Super Nintendo, que tinha no Mega Drive e eles colocaram um grupo de estudantes, de game, programadores, colocaram no site Zé Vitor coloquei o link aqui, quem quiser baixar, pode baixar e eles fizeram, colocaram heróis novos, né? Tanto é que não tinha o Pantera Negra e eu tô jogando com o Pantera, tá jogando com o Soldado Invernal na verdade o Soldado Invernal nem existia quando fizeram esse game Olha, daqui a pouco a gente volta a falar desse game, porque a gente precisa falar da origem do Pantera Negra que foi lançado e apareceu a primeira vez nos quadrinhos em 1966 na Era de Prata dos quadrinhos e ele foi criado por Stan Lee e Jack Kirby Boa! Adoro o seu inglês A lenda dos quadrinhos Vamos dar um pulinho, um pequeno pulo na história, depois a gente volta só pra dizer que a gente tá enfrentando o Garrison, que é o Klaw Isso, isso Que é o principal vilão do Pantera, que a gente já vai matar, por isso que eu tô dizendo, né? Só pra mostrar aqui que pronto, já acabou de matar o Klaw Só que o Pantera Negra, ele apareceu pela primeira vez na edição 52 do Quarteto Fantástico, né? Isso Contextualiza a galera aí, fala um pouco como é essa história Essa história é escrita pela dupla clássica da Marvel, né? O Jack Kirby e o Stan Lee E foi uma história de que o Pantera Negra, ele fez uma pegadinha com o Quarteto Fantástico, né? A gente tava lá pra Wakanda, deu uma nave de presente e tal Aí a gente é apresentado a Wakanda, que ninguém conhecia, ninguém nunca tinha citado no universo Marvel E o Pantera derrota o Quarteto Fantástico inteiro, simplesmente Mas isso tudo era pra fazer um teste pra ver se eles derrotavam o Ulysses Klaw, né? Que é o Garrisonica Muito legal, né, Rafa? Só voltando aqui pra falar do game um pouquinho, ó Esse chute aqui do Soldado Invernal é quase o... O Capitão Comando, né? É, não, o Capitão Comando, o Mustafar também do... Ah, não, é o Capitão Comando, exato, você tá certíssimo Capitão Comando Agora a gente precisa contextualizar quem é o Pantera Negra, não é isso, Rafa? É o T'Challa É o T'Challa regente dele É o rei do Wakanda Isso Um lugar maravilhoso, tecnologicamente o lugar mais evoluído, não é isso? Do planeta No começo, na origem, a gente falou do Quarteto Fantástico Da origem dele na história do Quarteto Fantástico Wakanda original, ela era subterrânea Seguia o contexto que a gente conhece hoje, por causa do filme, né? Mas Wakanda, em cima, ela era um vilarejo normal Embaixo era uma cidade hiper-super-tecnológica, né? Baseada no metal vibrânio que caiu no território de Wakanda Pode escolher outro aí, Vic Não, eu vou sempre com o Solado Invernal, cara Eu me amarro nele Se amarra no Solado Invernal É E o meteoro com vibranio caiu em Wakanda E esse é um... e ele tem propriedades de... com vibrações... Poxa, eu escolhi o Homem de Ferro Não, mas aí a gente vai passar de estágio e eu troco de novo Tô com o Homem de Ferro só pra tirar uma ondinha aqui Enfim, o vibranio, ele tem propriedades, né? De absorver e rebater vibrações Tanto é que o escudo do Capitão América contém vibranio, né? E a sociedade de Wakanda se desenvolveu daí Por causa do vibranio Mas no começo, o Pantera, na origem do Pantera Ele era um gênio da tecnologia Tipo Tony Stark aqui que eu tô jogando agora Sim Mas aí depois mudaram isso porque não precisava, né? Já tinha tanto gênio da tecnologia no universo da Marvel E outra, a civilização toda de Wakanda, né? É toda geniosa Porque todas as pessoas já trabalhavam, já manuseavam o vibranio Então assim, era desnecessário realmente essa questão O legal é que o Pantera Negra também teve participações, né? Nas HQs do Demolidor, nas HQs do Capitão América Nos Vingadores, no Doutor Destino, né? Sim, sim E só em 73, Rafa, ele veio ter um HQ Com a história dele, um HQ independente, né? Olha, eu virei o Hulk Buster, ó! É verdade Mas só voltando só um pouquinho no tempo Pra gente não perder o fio da meada No começo, o Pantera, ele era... Antes dele ser lançado Ele era chamado de Tigre de Carvão Sim E tinha um uniforme bem brega Bem brega, você tá vendo aí na tela Com um T na frente Horrível Mas aí... Foram amadurecendo, né? O herói, né? É Foram amadurecendo ele Aí o... O que aconteceu? Existia, virou notícia na época A questão da violência policial com os negros Sobre os negros Principalmente na cidade de Oakland Essa cidade é bem importante a gente frisar Porque ela tem uma importância para o filme, né? Já já a gente fala disso Mas, principalmente na cidade de Oakland E no território americano como um todo Existia muita violência policial Então virou notícia a organização pela liberdade Do Condado de Laundes Que Tinha como símbolo Uma Pantera Negra Né? Essa Pantera Negra que você tá vendo aí Posteriormente Ele virou o partido dos Panteras Negras O Pantera Negra apareceu na HQ Né? Em 66 Em julho de 66 Em outubro Né? De 66 Três meses depois Apareceu o partido político Pantera Negra Bom, Rafa A gente ficou falando aqui E esquecemos de falar do Fábio Maia, né? O Fábio Maia tá aí Dá um legal aí Fábio Maia Talentosíssimo Genial E já tá rabiscando aí E como todo gameplay que a gente faz, né? Ele vai fazer uma invenção lá, né? Com Pantera Negra E a gente mostra no final aí O que é que o Fábio Maia tá aprontando aí com a gente Ó, a gente observa também Que a mesinha dele tá bem legal, né? Olha, ele tá bem decorativa hoje lá, ó Tem um Pantera Negra Tem um Saudade Invernal Sim, Rafa Voltando sobre o Pantera Negra, né? O Pantera Negra foi fundado É... Apareceu pela primeira vez em 66 Isso Em julho de 66 E três meses depois, em outubro Nasceu o partido político Pantera Negra, né? Que era uma ideologia, né? Que... Que os direitos... Os direitos dos negros, né? Na época E... É... Stan Lee Quer dizer que... Ele diz que não tem nada a ver uma coisa com a outra Ele quer tirar o dele da reta, né? Mas... Mas assim, tudo indica que foi, né? Porque ele chamava Tigre de Carvão Então como... Como seria coincidência demais, né? Então eu fico com a versão de que era Tigre de Carvão E como viu... Como chegou o partido dos Panteras Negras Ele... Gostaram da ideia lá, né? Tudo tinha a ver, né? É... Tudo tinha a ver... O contexto político, o contexto histórico Era muito pertinente pra isso, né? Por causa dessa questão da violência policial contra os negros E... Esse partido, o partido dos Panteras Negras Ele era um braço armado, digamos assim Eles... Eles recorriam às armas Não tinham muita tolerância como tinha Martin Luther King na época, né? Martin Luther King, até o final da vida dele Ele sempre foi um pacifista E... O movimento dos Panteras Negras, não E isso tem muita relevância na própria história do Pantera Como a gente viu até no filme, né? O grande público pôde sacar isso aí no filme Devido a repercussão, né? Do... Do personagem A associação do personagem com o movimento É... O Pantera Negra teve o nome mudado, né? Passou a se chamar Leopardo Negro Mas nem os fãs gostaram E muito menos a galera que... É... Nem mesmo o Esteli também gostou E ele voltou É... Depois de ser chamado Pantera Negra Já tem apegado, né? Nas Olimpíadas do México, em 68 Tom Smith e o Joe Carlos, né? Medalistas Dos 200 metros rasos Fizeram aquela velha saudação, né? A saudação do Black Power, né? Que é o punho estendido O punho O punho estendido Com as luvas pretas, né? Isso E eles foram banidos do Comitê Internacional Olímpico, né? Por conta dessa manifestação e tal Isso tá na história, né? E certamente tem ligação com esse herói Não é isso, Rafa? Isso E vale lembrar também que na... O Pantera surgir do jeito que surgiu Foi... Foi uma coisa tão importante Porque na... O que existia nos quadrinhos na época É... Com os negros, né? A representatividade dos negros Era muito pouco, pô Claro Você tinha... Você primeiro Você não tinha quase nada A gente teve o Falcão em 69 Teve o Luke Cage em 72 O Blade em 73 E o Lanterna Verde da DC em 71 Sem falar que os heróis da DC Eles tinham a personalidade muito padronizada, entendeu? Você via a atitude do Lanterna Verde O Lanterna Verde original O Superman, o Batman Parecia que era o mesmo personagem, entendeu? Porque eles... Eles se comportavam da mesma maneira Era um comportamento padrão Não tinha... Não tinham... É... Não eram tão humanizados quanto os da Marvel, né? E isso foi um grande diferencial A Marvel dominou o mercado Nessa época por causa disso Você teve o Homem-Aranha Outros personagens urbanos Demolidor e tal Ele tinha esses problemas bem humanos Que no caso do Pantera aqui Era a questão racial, né? E esse movimento dos Panteras Negras, né? Voltando um pouco É... Chegou ao futebol, cara E a gente teve dois brasileiros que... Que... Tiveram a representatividade política também, né? Que era o Doutor Sócrates, né? Que comemorava seus gols com o punho erguido Isso Da mesma forma que o Reinaldo O atacante do Atlético Mineiro Também comemorava Na Europa Também aderiu ao movimento Foi a Eusébio, né? Que pra muitos É um dos melhores jogadores da história de Portugal Ao lado de Cristiano Ronaldo também Também teve uma representatividade política Com relação ao movimento Bom, galerinha Deixa eu falar agora Da CCQ É, meu amigo Pra você fotografar desse jeito aí, ó Igual ao Lucas Igual ao Edu Se garante, viu? Acessa aí esse site Que tá aparecendo aí na tela Coloca lá no cupom NomeJoga2 E você vai ganhar Um desconto especial Para o curso de fotografia Fora de série, não é isso, Rafa? Fora de série Fora de série, mas tá dentro de série Você pode botar o cupom aí Que vai ganhar um desconto muito bom E vai fotografar se garantindo aí Que nem essa galera Bom, Rafa Agora chegou a hora da gente falar do filme, né? Que o filme foi um estouro O filme foi estouradaço Pra muitos O melhor filme da Marvel Até então, né? Foram investidos 110 milhões de dólares E superou a marca dos 1 bilhão e 300 milhões, cara É, esse filme, velho Ele pode não ter sido o melhor Mas é o mais importante Porque foi uma quebra de paradigma da Marvel Um filme com esse orçamento Desse tamanho Pra o tanto de representatividade Que ele representa Representatividade que representa Não existe, né? Você vê que o elenco é todo negro E os coadjuvantes É que são os brancos O que a gente tem normalmente Nos times de alto orçamento Tem o elenco branco E você tem um, dois, três negros ali Só pra ser coadjuvante Ou coisa assim Mas ali não Você tem o personagem branco É o Ross Que é do departamento de estado americano Que ele serve ali pra ser a A visão do telespectador, né? Do que é Wakanda, né? É como se fosse a cota de branco Você tem o Claw Que nos quadrinhos em português A gente chama de Garra Sônica E que também é um branco Mas o elenco de peso é todo negro Pra gente chegar no filme Pra construir aquela história Foi baseado nas melhores partes Dos quadrinhos do Pantera A gente tem a Shuri Ela não existia desde o começo As Dora Milaje não tinham Teve uma série da Marvel Chamada Marvel Knights, né? Que a gente até citou aqui no programa do Justiceiro Que ele trouxe um contexto mais sério Mais urbano pros heróis da Marvel Ou seja, temáticas que não eram pra crianças Então a gente teve o selo Marvel Knights Do Pantera Do Justiceiro Do Demolidor O do Pantera Foi que deu origem As Dora Milaje A Shuri Também veio dessa época Os Cães de Guerra Cães de Guerra Que são aquelas pessoas Aqueles agentes que vão Vão pro mundo, né? Pro mundo externo Fora de Wakanda Everett Ross, né? Que é o agente lá Interpretado pelo Martin Freeman Ele também veio da época do Marvel Knights O interessante é que no filme, Rafa A mãe, né? Do Pantera Ela tem uma representatividade muito grande Ela ajuda o filho a governar, né? Ajuda o filho a se impor, né? Diante de alguns problemas que ele passa no filme E no primeiro HQ, na primeira história Ela morre no parto, né? É. Ela morre no parto E tem uma série bem legal da Netflix, né? Que já é uma releitura do... Isso é uma atualização, né? Uma atualização da história Que segue mais ou menos a linha do filme, né? Ela ajudando o T'Challa a governar, né? Com ensinamentos, com orientações Isso é bem legal dos quadrinhos, né? Não ficar engessado naquela primeira história Já que o personagem tomou uma proporção muito grande Diante dos fãs, dos novos fãs também É, a Marvel, como todas as editoras de quadrinhos Ela sempre vai atualizando os personagens, né? Então, esse desenho que tem na Netflix É baseado num... No HQ que no Brasil ficou conhecida como Quem é o Pantera Negra? Que é do John Romita Jr. E do cineasta Reginald Hudlin Que fez uma montagem Que deu uma cara mais cinematográfica Essa história E deu uma atualizada na história do Pantera, né? As mulheres estão bem mais presentes, então... Tanto no filme quanto nos quadrinhos nessa época As mulheres começaram a ser mais bem representadas E passaram a ter um significado forte Dentro da mitologia do Pantera, né? A Shuri, né? Ela nem era conhecida até um dia desse, então... Ela é a inventora Ela é a Tony Stark Sim Do universo do Pantera A mãe dele também, né? Como você falou E as Dora Milaje, né? Então... O universo do Pantera Tanto nos quadrinhos quanto no cinema Ele é quem representa melhor As minorias, entre aspas, né? Porque... Minoria não é Se você juntar, é maioria, né? Mas em termos de... De espaço na sociedade São minorias ainda, né? Então, um personagem como ele E ser representado Da forma que está sendo representado nos quadrinhos E no cinema É de extrema importância A escolha do ator também foi muito importante, né? A escolha do ator muito importante Que tem uma história curiosa, né? Chadwick Boseman Isso! Muito bem, Rafa! Você sempre salva aí na pronúncia do Inglater O detalhe é que... Ele, né? O curso dele de ator Foi pago pelo Denzel Washington, né? Que é outro negro renomado, né? Eu achei que ia dizer negro maravilhoso É maravilhoso mesmo Esses negros maravilhosos Que saem tabelando, tocando Principalmente no mundo de cinema Talentosíssimo E ele teve esse reconhecimento depois, né? É Então, assim... É... Não é só uma simples história, né? Tem um... Tem um... Um contexto social, né? Também por trás É, porque ele... Ele... Sabe que os... Ele sabe não, né? É notório que os negros Eles não têm espaço na sociedade Normalmente, né? Como... Como os brancos Então... É... O que Denzel Washington fez Lá nos Estados Unidos Caberia perfeitamente aqui no Brasil também Deixa eu dar uma pausa aí pra eu falar dessa camisa maneira, né? Olha aí, a minha também, ó A camisa massa, a minha azul, a sua... Que coisa é essa aí? É... Cor de telha Muito bonita, por sinal Do nosso parceiro É... Davi Fashion Davi Fashion Arroba use.davi Um abraço aí a todo mundo de Santa Cruz de Capimari Beijo pra todo mundo lá Galera assiste a gente lá Entregue em todo o Brasil Entregue em todo o Brasil Isso aí Quer andar bonito, velho Quer andar charmosa Usa Davi Fashion, tá? E o Pantera Negra tem um vilão, né? No filme que... Tive uma interpretação fantástica Né? O Killmonger, né? É... O cara mandou super bem, hein, Rafa? Foi elogiadíssimo É... O ator é o Michael B. Jordan Por acaso, não por acaso O diretor do filme Que é o Ryan Cogler Trabalhou em Creed, né? Ele foi o que fez Creed Que também é interpretado Que o papel principal é do Michael B. Jordan Creed é a continuação da franquia Rock Balboa Isso que eu gosto muito É... E como eu tava dizendo lá no começo A cidade de Oakland Ela não é por acaso Ela é a cidade Em que cresceu o diretor do filme O Ryan Cogler Ela é a cidade Onde aconteceu nos anos 90 Na época Que começou Que é ambientada lá o filme O filme do Pantera Que... Que o pai do... O... O T'Chaka Ele desmascara lá O irmão dele O pai do Killmonger Ele morreu ali O jovem Killmonger Foi abandonado lá Isso aconteceu na cidade de Oakland Mesma cidade do diretor Mesma cidade que aconteceram Ataques contra negros Lá na década de 90 Nessa mesma época Nos quadrinhos Usaram Harlem Que... Que é um... 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 O jogo de Nova York Onde tem uma população negra Muito grande Onde tem uma população negra E onde é ambientada a maioria dos filmes de negros De... Que se fazem nos Estados Unidos Rafa, muito legal, né, né, Rafa? Você jogar com o Pantera Negra nesse game deve ser um especial. Ele traz os capangas, né, velho? Ele traz os... Ele traz os soldados de Wakanda, né? Os soldados de Wakanda, muito legal, muito legal mesmo esse game. Como o Rafa falou, tá aí o link aí abaixo, pode baixar. Tá na descrição do vídeo o link. Boa. É do site Zevitor, né? A galera teve um trabalho massa, pegaram todos os jogos da Marvel, da época do Super Nintendo, e pegaram os personagens, fizeram outros, fizeram cenários. Enfim, ficou um jogo muito legal mesmo. Falando mais sobre o filme, Rafa, tipo, o figurino muito legal, muito colorido. Sim. Achei muito legal, né? A referência africana no filme, as lutas, né? Tem referência de artes marciais africanas, inclusive a capoeira. Sim. Foram baseados também no filme Creed, né? O filme que o Michael B. John interpretou o filho do Apollo, do treinador, que é o Apollo Creed. E o Kingsman, né? Também foi referência também, a cena de luta do Kingsman, também foi referência para o Pantera Negra, que deixa, né? Dá uma pintadinha que vai ter um segundo, né? É. Uma participação do Soldado Invernal, né? Que pode ser aí o Lobo Branco, né? Que é um dos... É, o Soldado Invernal, eu acho que não. Porque o Soldado Invernal, o que se fala hoje, é que ele vai ter uma série no canal de streaming da Disney, né? Ele e o Falcão. Eu tô falando isso porque no final do filme, na cena pós-crédito, aparecem as crianças chamando ele de Lobo Branco. É. O Lobo Branco é um personagem bastante interessante, né? Na saga do Pantera Negra. Então, assim... Uhum. Será que pode acontecer aí? É, né? Eu acho difícil. O principal do filme, né? O que chama mais atenção é a relação do Pantera com o Killmonger. Porque eu acho que o Killmonger não dá nem pra ser chamado de vilão, mas de antagonista. Porque, vê, o cara, ele, tanto nos quadrinhos, né, quanto no filme, ele é um cara que, ele pleiteia o trono de Wakanda e ele tem um papel político ali. É, e... As ideias dele, né, você para assim... Exatamente, ele acabou se tornando vilão por uma decisão errada do pai de T'Challa, né? T'Chaka toma uma decisão errada, né? Mata o pai, né? Não traz o menino pra Wakanda, aí o menino fica entregue lá e tal. E assim, e a defesa dele, né, do Killmonger, é bem interessante. Ó, a gente tem aqui a riqueza, a gente tem aqui elementos pra ajudar os nossos co-irmãos, né? Nossos irmãos negros, e por que a gente deixa eles morrerem lá com falta de oportunidades e tal? Então, dá pra chamar um cara desse de vilão? Não, não dá. Não é. Agora, o papel... Agora, a forma que ele quer é que é complicada, né? A forma que ele quer invadir, tomar na força, tomar... Exatamente. Aução de uma guerra. São dois tipos de liderança política, né? Você, o herói do filme, é um líder mais calmo, um líder mais sensato, é uma pessoa que pensa mais no bem-estar das pessoas, né? O outro líder, que é o Killmonger, é um líder raivoso, um líder que prega a violência. É um tipo de líder que a gente não quer ter. E o final precisava ser amarrado de uma forma interessante e inteligente pro personagem principal, que era o Pantera, né? Ele precisava tomar uma decisão tão boa quanto o pensamento do que o vilão queria, né? O vilão queria salvar as pessoas e ele acha uma alternativa legal de salvar, né? Ele abre o Wakanda para o resto do mundo, né? Você vê que no final do filme ele já tá bem mudado, né? É, ele... Ele já tá com o pensamento bem mudado. A gente vê uma grande evolução no personagem do Pantera Negra. É por essas coisas. Ele reconhece o valor do que o Killmonger tá dizendo, mas ele não concorda, porque são métodos violentos. É também um paralelo... O legal é que a decisão dele, Rafa, é uma decisão mais sábia ainda, né? É. Que mostra o crescimento do próprio personagem. É, é uma relação que também existia, que a Marvel também já usou, nos X-Men. A violência do Magneto e o pacifismo do professor Xavier foram inspirados em Malcolm X e Martin Luther King, que eram de movimentos negros, né? E isso também é exatamente o que acontece na relação do Killmonger com o T'Challa. T'Challa, ele é o pacifista, ele tem seus erros, né? Cometeu seus erros. O T'Chaka, que era o pai dele, também cometeu os erros. E no final, eles... O T'Challa, ele toma essa decisão de abrir o Wakanda para o mundo, né? E pra ajudar de forma pacífica. E é por essas e outras que o CEO da Marvel... Eu vou dizer o primeiro nome dele, seria o... Kevin Feige, Kevin Feige, vai. Não tem trabalho, não. É Kevin Feige. Ótimo. Aclama, né? O Pantera Negra como o melhor filme da Marvel até então. Na tua opinião, Rafa Araújo, é o melhor filme? Não, é o mais importante. Eu dou um valor sentimental para o Guerra Infinita, né? Porque, pô, é aquela coisa. Eu sou leitor de quadrinhos desde criança. Então, era isso que eu queria ver desde a infância. Então, não tem como o Guerra Infinita não ser o melhor até agora, né? Até esse momento. Mas, de importância para a sociedade, com certeza o Pantera Negra, pra mim, é o mais importante. Eu acho o Pantera Negra muito bom. Acho o Pantera Negra muito bom. Mas eu acho assim, que é a história de um príncipe querendo se tornar rei, né? O que ele passa para se tornar um rei. Não era o momento dele ser o rei. E ele pega aquela bomba toda, aquele peso nos ombros e as costas do pai, né? Que foi um baita de um rei. E, assim, eu acho que falta o apelo social aí. Por mais que ele tenha aberto o Wakanda para o resto do mundo, né? Com a proposta de socializar o que o Wakanda tem de melhor. Eu fico com o Capitão América em saudade penal. Porque a briga ideológica do Capitão América, ela é muito bem mais forte, né? Ela é bem mais forte. Ele quer liberdade para o povo, né? Ele não quer que o povo seja controlado. Ele quer que o povo tenha o livre-arbítrio. E sem contar que entra nas características do próprio personagem, né? O processo de espionagem. É a primeira vez que a gente vê o Capitão América fuçando as coisas, espionando. Então, assim, eu acho um dos melhores também. Mas eu acho que no top 3 ele está. Ele está no top 3. Ele está no top 3. Seria para mim Guerra Infinita, Soldado Invernal e Pantera Negra. Só para finalizar aqui, o nome Wakanda foi inspirado na tribo do Quênia chamada Wakamba, né? Que as pessoas chamam o Kamba. Aí, com essa frase final, dando nome a tudo que a gente encerra o gameplay de hoje, que eu vou chamar agora o Fábio Maia, para ver o que ele aprontou aí, né? Como sempre, vai levantar aí as palmas da galera. Opa! Opa! Rapaz, o Fábio arrebenta demais, cara. Fábio, você é talentoso, a gente é seu fã. Ficou bom demais. E aí, Rafa, gostou? Pô, dá show toda vez, né? Bom, galerinha, esse foi o gameplay de hoje, Pantera Negra. Estou muito feliz porque é um personagem que eu gosto muito, identifico muito. Eu não sei por quê, né? Por quê? Por que será? É, porque você se acha o Pantera Negra. Vamos lá. E aí, Rafa? Quais outras considerações finais para a galerinha? Bom, é isso aí. Pessoal, eu recomendo vocês a procurarem uma nação sobre nossos pés, quem é o Pantera Negra e a fúria do Pantera Negra. Apareceu aí a capa para todo mundo ver, para quem quiser conhecer melhor o Pantera Negra dos quadrinhos, conheça essas HQs aí. É por isso, Rafa, que eu digo que você sabe tudo de quadrinhos, que você, além de passar informações, você dá dica de leitura para a galerinha. Não, dica de leitura. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Deixa o like, né, Rafa? O sininho. A gente toca no sininho. E a gente encerra, né? Fui, vai ser diferente. Vamos encerrar com uma saudação do Pantera Negra. Fui! 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 Fui!